Morgado, tô carioca, tô carioca Você é carioca também? Porque eu conheço Eu sou As pessoas Saudadas, a gente não morre Eu não sou bem rindo Não sou movimentação Entendi Bem-vindo, gente Desculpa Ai, que tristeza Tem que agora compensar Eu achei que tá Ainda falta o caldinho Tá bom Tá pra bater seguindo A menor Olá 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 O bem E você Brânia O álcool Tá chegando Até mais fácil Minha pele No mundo Não vai esquisar Bom Boa noite Boa noite Bom dia stove Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Rainha, obrigada por seguir Chafim, obrigada por todos os tefes Ok, Christopher Good night Thank you for giving me a save This is for you No speaking talk E aí é difícil, vou parar em outra hora Pra ver como está com você E o tom está bom, obrigada Foi meu, adeus Good night Good night My boyfriend Be true Juninho, obrigada pelo presente que você querido Que amor Boyfriend, não My friends Travel, Stark Pode ir de volta, sim E o tom Um beijo Meu Deus Stark Estou falando Pessoal Já troca tudo De nada Mas vamos chegar lá Ainda falta um dado, gente Quase Vai dar bom Seu inglês é banana E é banana E é banana Não Quer dizer que é ruim Se bem que eu gosto de banana Então Rui Ai, muito obrigada Ai, muito obrigada Todos os seus De verdade Eu tento, eu tento A galera A galera tem Coringa Jogu Chineses Ah não Mas aí é porque depois que eu me liguei Que eu chamei de boyfriend Porque eu me lembro Boyfriend Friend Não Não, mas não é tão ruim Se não Ora lá Ora bolas Como não é tão ruim Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ai É depois que eu me liguei Falei Boyfriend Não Boyfriend Não Eu sei Estou brincando Também Mas depois que eu me liguei Com o padre Lazy Não É Friend Friend Falei Falei